Estamos de volta com nossos queridos Xenonauts, Xenonauts, enfim, o jogo que a gente tem que gerenciar e administrar, uma organização que tem como objetivo principal reunir forças pra combater uma invasão alienígena. A gente jogou esse jogo no início da semana, né? Foi segunda? Exatamente, foi segunda. E, cara, foi de baleia, né? A baleia abraçou todos nós, eu já esperava isso. O jogo também já esperava, tanto que a própria conquista que eu ganhei é o primeiro de muitos na hora que eu perdi um soldado. Mas tudo bem, né? É a vida. Até porque eu peguei a ideia da, pelo menos, aquelas missões táticas que a gente tem que invadir o laboratório, né? Eu já entendi ali mais ou menos o risco que a gente tem, né? E, bem, a gente vai começar uma nova run. Pode ser que a gente tenha que começar outras aí pra frente, a intenção no GAS. Mas é o Iron Man, né? É a magia de se jogar no Iron Man, meu padrão. De qualquer forma, a gente tá jogando o veterano também, né? Que é a dificuldade aqui, digamos, difícil, né? E depois, ah, impossível aqui. Mas a gente tá jogando no modo Iron Man, né? Então, acho que tá legal, mano. A dificuldade eu acho que tá bacana, tá ligado? O negócio é pegar as mecânicas mesmo, né? Coloca no Iron Man. Não vou, mano. Eu vou colocar, velho. Cara, esse tipo de jogo, velho, é da hora de jogar no Iron Man, tá ligado? Calma. É da hora, mano. A grande brisa do jogo tá em justamente você poder perder qualquer soldado importante a qualquer momento, tá ligado? Com 1, eu zerei no Iron Man. O negócio é você conseguir, tipo, suprimir as merdas, né? O que acontece? O que se eu tirar o tutorial? Não, acho que tem como pular aí. Vamos pular aí. Daí bugas armaduras GG. É, tipo assim, ó, vamos lá. Até agora não aconteceu nenhum bug absurdo, entendeu? A ponto de eu precisar de, sei lá, mano. Vou iniciar o save por causa disso. Se acontecer, aí eu concordo. Mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer do mesmo forma que eu faço os outros jogos em Iron Man e Live. Eu vou fazer um backup no final da live. Se eu sobreviver, tô no final da live. O que não foi o que aconteceu na última, né? Aí a gente faz o backup. Reward eu faço isso também, enfim. Aí a gente evita, né? Do pior acontecer. Não, teve o bug lá da armadura, mas não era nada que não tinha como, né? Escapar. Não travou a gameplay, não. Só é chatinho mesmo. Só pra eu falar. Bota eu de mulher e, se possível, sniper. Esse é meu padrão em FPS. Veremos. Tem que ver se a vibe vai estar disponível, né? Resuma a última live pra mim, por favor. Que eu acabei dormindo. Pô, mano. Então, todo mundo morreu. É, tá aí o resumo pra você. Da live. Todo mundo morreu. Todo mundo foi de base. Todo mundo foi de arrasta pra cima. E estamos aqui começando mais uma vez, tá? Eu não vou ler a história de novo, porque eu já li, né? Mas todo mundo morreu. É isso aí. Eu fui invadir um laboratório dos alienígenas de América do Norte aqui, ó. E aí... Deu ruim. Os caras tinham reforço infinito. Eu não tava esperando reforço a todo turno, né? Um por turno. Ai, não. Foi de arrasta pra cima. Tá, vamos lá, mano. Ó, não tem jeito, galera. O melhor lugar pra colocar uma base, mano... É aqui, velho. É... Esse lugar aqui é fenomenal. E a nossa base vai continuar se chamando Wakanda. Não teve nenhum gostinho, gente. Não teve nenhum gostinho de poder fazer uma base chamada Wakanda decente. Porra, nem não dá, né? A base tem que ser em Sobral. É o Sobral da África. Tá, já vou pegar aqui os veículos de combate, né? Como pesquisa. E bora lá arrumar os loadouts. Vamos colocar o nome dos guerreiros também. A gente vai mudar agora o nome dos guerreiros, tá? Obviamente, né? Cara, o jogo ele já deixou tudo bonitinho aqui pra nós de novo, né? Perfeito. Vamos lá, então. Esse aqui já tá com a armadura defensiva, tudo bonitinho. Ó, a gente saiu aqui com aparentemente uns caras melhores dessa vez, mano. Tô vendo uns caras com status prisão de precisão aqui nos fuzileiros melhor. Tirando esse daqui, né? Que é fuzileiro, mas... Puta merda, essa prisão é uma merda. Mas tudo bem. Vamos lá começar, então. A primeira aqui, meu querido, vai ser a Bárbara Stork de novo, tá? Cara, toda vez que tiver uma mulher... Com escudo vai ser a Bárbara Stork. Porque ela é a melhor pra posição ali de frente. Aqui está a sua emenda parlamentar, o resto é em sub quando eu receber o salário. Aqui está a sua emenda parlamentar, o resto é em sub quando eu receber o salário. Beleza, dá a fol... Ou, não esquece não, hein? Não esquece daquilo lá não, hein? Que a gente conversou. Aquilo. Aqui lá. Deixa eu devolver seu mod aqui. Perfeito. Tá. Próximo. O Jim Akamura. Vou colocar subs, tá? Vou dar preferência pra subs no chat. Vai ser o Leozinho. Grande Leozinho. Vai fazer parte da trupe. Também já está com armadura defensiva, tudo de boa. Perfeito. Roman Volkov, da Rússia Soviética. Esse aqui vai ser... É, subs e vips. Tá. Vips também pode. Apesar de que isso é um vip nessa safada. Eu estou vendo isso daí, hein? Cara, eu vou colocar o Rafael nessa daqui. Ele nem participou da outra, né? Rafael Bressa. Perfeito. É... Sara. Esse aqui vai ser o M. Nossa, inclusive a gente pode colocar algumas coisas aqui, hein? Nice, nice, rapaz. Olha, deu pra colocar armadura e deu pra colocar placa de aço, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Perdeu um pouco de precisão, mas já não tinha, né? Tá de boa. Tá, vamos lá. Orion Sanders. Esse aqui vai ser alguém no chat, deixa eu ver. Vai ser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem vai ser o escolhido. Vai ser o William. LQ. Parabéns. Você foi contemplado com uma chance de morrer pra aliens. Tem vaga aí pra mim? Tem. Eu sou o cara. Então você vai ser o cara. O cara, me lembra do MegaXLR, mano. Só os bravos lembram. Ficado pelos seis meses. Tamo junto. O cara comprou o nick. Não tem problema. Ninguém disse que é proibido. Colocar uma granadinha aqui. Próximo. Da China. Jin Quan Chiui. Vamos ver quem vai ser aqui. Star Pegasus. Esse é meu patrão. Não dá pra usar. Ó, dá pra me colocar a placa, mano. Mas eu não vou colocar, não. Vou colocar a placa só em quem usa a armadura. Pra meio que somar, né. E esse daqui também é bom de precisão. Aí acaba sendo uma boa. A gente... A gente botar mais granada e tal. Perfeito. Jana Venter. Uma mulher do chat. Quem que a gente vai colocar? Quem que a gente vai colocar? Alexa Santos. No momento certo. A gente consegue botar a armadura. Não. Mas a gente consegue colocar mais granada, mano. Perfeito. E aí, White Demon. Obrigado pelos nove meses, meu querido. Tamo junto. Inclusive... Você vai estar aqui agora. White Demon. Parabéns. O cara comprou aí com nove meses aí. Inclusive, acabou de nascer, né. Fez nove meses. E ainda ganhou um... Cara, eu vou falar pra você. Um sniper chamado White Demon. Bacana, hein. Gostei. Coloca o nome da nave de rucinante. Se tiver vaga, me coloca também. Rucinante? Rucinante? Eu não sei se tem mais vaga agora, né. Felicidade. Obrigado pelos oito meses, né. No caso do sniper, mano. Eu vou tentar colocar... Ixi, não dá. Pô, é foda, hein. Tá, eu vou tentar colocar uma granada de luz. O cara do sniper é mais tático, né, mano. Eu vou colocar uma granada explosiva também. Uma de cada. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Agora tem uns reserva, né. Três reserva, mano. Eu vou botar nome dos reserva também. Aí, ó. O ginogueira, mano. Bravo. Tem que tirar uma granadinha aqui, velho. Tá perdendo unidade de tempo ali. É meio tenso, né. Mais um, mano. Natália Canha. Uma mulher do chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, Eldrinho. Não esquece de mim. Obrigadão aí pelos 100 bits aqui. Ó, Katia. Katia o GT02. Não é uma mulher, eu acho. Mas dá pra colocar Katia. Katia. GT02. Dá pra converter. Ou dá pra colocar Katia. Katia. Tá. Lembrando que esse aqui é os reserva, né, mano. Eles não vão entrar em ação agora. Esse aqui já tem que colocar dois e não serve pra nada, né. Mano, esse bagulho aqui é pesado pro caralho. 12 quilos. Nossa senhora. Dá duas granadas. E o último aqui, mano. Eu vou colocar o Eldrinho. O cara mandou uns bitinhos aí também. Relaxa, galera. Vai ter mais gente, tá? Vai ter muito mais gente, na verdade. Vai ter que ir recrutando com o tempo, senão eu não morrer, né. Vai morrer, aí quem tá aqui faz o L, né, mano. Perfeito. É isso. Tá, equipe tá pronta. Vamos lá. Mano, já sei até o template aqui, né, pra gente usar. A gente vai colocar aqui. Dois hangar. Vamos colocar um gerador. Colocar um centro médico. O centro médico não soma com nenhum ali, né. Vamos colocar aqui, ó. Centro de treinamento. Um laboratório. E uma matriz de radar já de uma vez. Pode ser, né. E a gente não tem energia. Então, sapeca mais um gerador. E agora a matriz de radar. Bravo. Esse é o template que a gente tá usando pra início, né, de jogo. Um radar. Duas baterias. Centro médico. Treinamento. Laboratório. E 13 boa. Painho Lula só me deu a pica. Ainda falta a NHA. Já peço desculpas. Meu Deus. Peguei uns três vezes mesmo. Gol do Botafogo. Tá tendo o jogo do Botafogo? Tá. Na verdade, é a Copa Sul-Americana, né. Patronato. Que ponto de time é esse, mano? Dois a zero. Ah, falando nisso, cadê a tabela? É. Tá até bonito, né, mano? Pelo menos o Cruzeiro ganhou do Vasco, mano. Tá indo o ano. Pelo menos isso. Enfim. Bora lá. Bora lá. Não teve jogo, não? Só uma dúvida. Na próxima live do jogo do trem, eu preciso mandar o manual? Cara, eu baixei ele, né? Eu baixei o manual. Então, já tá baixado. De qualquer forma, eu já tô com ele aqui. Bem, vamos lá agora, né, galera? Vamos esperar. Agora é esperar aparecer as merda e nós ir lá morrer. É isso aí. Pronto. Ah, é. Deixa eu renomear aqui as naves, né, mano? Ô, o cara tinha me dado uma dica aí dessa nave aqui, mano. Rocinante. Eu vou botar, mano. Por que rocinante? Eu queria uma explicação. E as naves aqui, mano? As naves a jato. Aceita sugestões, mano. Alguém do chat aí pra... Enomear aqui a nossa ideia? Vladimir. Funerária? Realmente. Funerária, viu? Pica das galáxias. Não deu pra colocar o S não, então vai ficar pica das galáxias. E esse aqui vai ser o trem. Boa. Ah, deixa eu arrumar aqui a formação, né? Cara, o atirador, eu vou colocar ele aqui atrás, né? Os fuzileiros vão ficar do lado aqui do cara de escudo. Perfeito, perfeito. Colocar o nome dessa nave aqui de rabecão. É um bom nome, não vou mentir. Porque realmente, isso daí é basicamente a sentença de morte dos garotos, né, mano? Mas tudo bem. Esse jogo continua a história do 1 ou nem? Parece que sim. Tanto que ele passa em 2009, só que numa história paralela. Que basicamente é como se a guerra fria nunca tivesse acabado. Tá ligado? Então eu acho que é. É mais ou menos a mesma ideia do XCOM 2, né? Só que o XCOM 2, na verdade, ele é diferente, mano. Porque o XCOM 2, eu considero que 1 era tudo uma simulação, né? É tipo a parada do sonho. Chega no final do filme, você descobre que você tava sonhando. É tipo o XCOM 2 com o XCOM 1. Mas esse aqui não. Esse aqui, pelo jeito, continuou na mesma timeline. Missão tática. A equipe de pesquisa alienígena foi avistada e reunindo informações nessa região. Temos a oportunidade de eliminá-los. Bora lá, né? Bora lá. Essa aqui é uma missão padrão, mano. Não é a missão de invasão a laboratório, não. Tá ligado? Logo, eu acho que é bem tranquilo, né? Rocinantes chegou. Ah não, tá certo. Pensei que a gente teria que interceptar, mas não. Mas aí que tá a pergunta. Esse trem aí tem carburador ou não tem carburador? Você tá falando que trem? O trem do... Do vapor? O trem é vapor? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu não peguei nenhum outro trem, ó, Bruno. Não tem carburador, é tudo injeção eletrônica. O cara tá lá com a marinha fumaça, injeção eletrônica. Tá bom. Tá bom. Ele não entendeu a piada. Não, não entendi. Do tropa de elite. Ah, é verdade. É verdade. Tem uma hora lá, velho. É verdade. Uma equipe de pesquisa de elite foi avistada. Bora lá, né? Você está quase sob sinais de energia, comandante. É muito provável que as criaturas estrangeiras estejam por perto. Vamos esperar que elas não estivessem contando com o ataque. Segura a área. Bora lá, né? Ó, já começamos avistando um, mano. Ó, um cabeçudo ali, ó. Ó, tem outro ali na frente. Aqui tá limpo, ó. Então temos dois inimigos, né? Temos lá de cá e temos lá na frente. Beleza. Eu vou mandar esse garotão pra cá, ó. Ó, porra. A atingiu? Não, não atingiu, não. Saiu o sangue, vocês viram? Mas ficou de boa. O escudão protegeu. Tá, eu vou botar ele aqui, mano. Que se eu botar ele mais ou menos aqui, assim, ó. De costa pra esse cara, ele vai me tirar, tá ligado? É meu patrão. Tá, vamos lá. Vamos sair aqui. Salve. Esses caras da lateral podiam começar virado já, né? Pra porta, mano. Não faz muito sentido. Aí, Herton, salve, salve, mano. Obrigado pelos cinco meses. Ah, o cara do assalte, mano. Esse aqui não tem muito segredo, não, rapaz. Esse aqui vai ter que avançar mesmo. Eu tô com medo de abrir essa porta aqui e ter merda. Então eu nem vou abrir, mano. Vou deixar alguém vigiando essa porta aí. Pra ser bem sincero. Não vou nem avançar pra frente. Deixa esse cara de boa. Tá, vamos lá. O cara da metranca com certeza vai ficar no... No Overwatch. Né? Eu tenho que ver aonde que eu vou deixar ele. Aquele cara ali da frente, a gente consegue pegar ele de boa, mano. Vou dar aqui pra mim avançar muito aqui. Quer ver? Quem que é o cara pior mesmo de mira? É a M, mano. O M é cego. Tá? Ele não enxerga dois palmos na frente dele, mano. Logo... Vou ter que mandar ele na frente. Ele tá cheio de escudo também. Então a gente manda ele pra frente. Tudo vai ficar mais na retaguarda, né? Deixa eu abaixadinho aqui. Rick deve-gift-a-tire um sub-to-emisha underscore BR. Aí, que demo. Apareceu, garoto. Tá banhinho que me apareceu. Obrigadão aí pelo sub, Rick. Tamo junto. Tá, mano. Agora o resto desses Rifleman, eu vou deixar tudo no Overwatch, mano. Tudo no Overwatch. Eu preciso... Esse aqui, eu vou avançar ele um pouquinho mais, mano. Tá, eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, ó. E pelo menos ele não fica exposto daquele cara ali em cima, né? O Sniper? O Sniper dá pra gente disparar, mano. Não. É, não vai dar pra acertar o garotão ali, não. Não. Logo, eu prefiro tentar acertar esse cara aqui, né? 68%. Arroba Kratos Gameplay fiz o L ontem e fiz o L hoje DNV. Vou precisar fazer reabilitação labiríntica. Nem sabia que essa porra existia. Bigel. Também não sabia não, mano. Que porra é essa, véi? Oi, Rick. Obrigadão por os 100 bits, mano. Tamo junto. Além do game estar em 3D, o que mais mudou? Cara, um monte de coisa, mano. Essa mecânica aqui de você conseguir simular o tiro numa posição que você quer ir e é muito fenomenal. Pra mim, eu nem lembrava que não tinha no 1, mas não tem. Isso aqui é revolucionário, tá? Além disso também, os itens mudam todos, né? Eu joguei pouco ainda. Eu avancei pouco no jogo pra ver o que vai ter de diferente. Porque eu imagino que a maioria das diferenças vão estar mais no mid late game, né? As armas que liberam, os equipamentos e tal. Ah, mano. Qual é, rapaz? Ah, fiz merda, mano. Caguei. Caguei. Caguei no tiro do cara. Caguei no tiro do maluco. Puta merda, viu, mano? Ai, meu Deus. Ele ia pro certo... Ele não é que ele ia acertar, né? A chance não era lá, mas surda. Mas ele tinha uma certa chance. Ah, vou mandar ele pra cá, mano. 29%. Caralho! Bravo! White Demon, mano. É o nome dele. A gente já tem um assalto do lado de cá, mano. Então, vou mandar esse outro pro lado de cá, ó. Atrás do cara de escuro. Aí, no próximo turno, a gente já avança. Tem que ser um cara do front de cada lado. Esse aqui eu vou agachar pra ter menos chance de acerto se alguém aparecer aqui na frente. Acho que é isso, né, rapaz? Acabou? Bora. Vale a pena comprar a series. Ele tá 26 conto sem as DLC. Vale, com certeza. O jogo é bom. O jogo é bom, velho. Caralho, se for na Steam, então melhor ainda. Porque tem as... Boa, matamos, hein? Peguei num erro. Se diz no... Na Steam, ele tem workshop, né? Como é que é? É um tratamento realizado de forma individual e personalizada. Um dos ereditos físicos. Calma aí, calma aí. Boa! Nossa, headshot, mano. Ó, na cabeça. Se bem que não é difícil acertar a cabeça desses aliens, né? Essa puta cabeção, mano. Vai que é um tratamento realizado de forma individual e personalizada. Os exercícios físicos são usados para aumentar a capacidade de percepção do sistema de equilíbrio. Para diminuir a intensidade dos sintomas como tontura e vertigem. Comparticionando uma melhoria da qualidade de vida. Cara, mas... Você tem abritite? Eu imagino que isso seja usado para tratar justamente os sintomas disso. Deu uma rolada aí. Esse é para ajudar o safado do Blaze. Ai, ó... Sabia, mano. Estava esperando os 50 pontos para ajudar o Blaze. Ele estava até empolgado aí. Agora eu tenho. Ah, mano. Mas é melhor você descobrir agora e já começar o tratamento do que nunca ficar sabendo. É aquele esquema, né? Quem nunca vai no médico nunca está doente. Aí quando descobre também alguma merda, já está morrendo. Sabia, mano. Olha, você vê que desgrama. Olha que safado, cara. Olha que pilantrinha, rapaz. Morre! Morre, morre, morre. F, 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 F. Mentira, não vou ouvir não, tá? Estou brincando. Estou dando uma piada. Eu acho que dá para matar com esse garotão aqui, ó. Ah, não. Bloca 100%. Não, não é F, não, mano. Está de boa. Não, está bem de boa, na verdade. É só eu trazer esse cara para cá. O M. Ô, M, é o seguinte, mano. A vida do Leozinho está na sua mão, meu patrão. Se o C não ajudar esse cara, ou se o C de alguma forma atirar nele e matar ele, eu te mato. Estou safado. Imagina se ele descobre essa da Brintich no teste de embriaguez. Lá, que é andar na linha. Na verdade, mano. Imagina, o cara para na Blitz. O cara faz o malucão lá fazer o 4 lá, né? Com a perna. E o cara não consegue. Aí a Brintich, o PM não vai comprar esse papinho, né? Fudeu. Aí, ó. Está vendo como é que foi melhor você ter descoberto agora? É, mano. Eu estou me arriscando um pouco aqui. Pode ter um inimigo aqui, mas como eu acabei de matar um vindo daqui, então eu acho pouquíssimo provável. Logo, eu prefiro deixar esse cara no Overwatch ali e avançar com os nossos queridões aqui, ó. Aqui já é possível de ter algum inimigo. E o cara da Heavy também, né? Cadê o Sniper? Cara, o Sniper... Esse cara eu vou deixar aqui. Ele já ficou no Overwatch mirando naquele canto. Se tiver alguém aqui nessas containers... Botar o Sniper no segundo andar, onde os caras estão... Ó, o segundo andar, mano... Tem aqui e tem aqui. Pô, é uma ótima ideia botar o Sniper no segundo andar, hein, mano? Realmente. Vamos fazer isso. Mandar o Sniper para cá. Aí no próximo turno a gente já bota ele lá em cima. O cara da Metranca também não seria uma má ideia de botar ele no segundo andar, não, tá? Tá, esse daqui eu vou só avançar com ele e deixar ele no Overwatch aqui. É isso. Paul L. Pedra é o fim do caminho. Vamos ver o que vai pegar. Eu quero ver aquele alien que tá ali dentro, ó. Ó, tem um ali na frente. Matou o Civil Desgraçado. Olha, ele deu uma volta! Nossa! Caralho, o alien é inteligente, mano. Nossa senhora, o que que é isso? O alien é esperto, mano. Não, deixa o Metranca sem cobertura. Não, mas ele não tá, não. Não, se bem que o M tem muita... Muita defesa, né, mano? Deu nada pra ele. Tadinho. Ah, agora você morre, deslinda. Pronto. Foi de base. Vou curar o sangramento aqui do M, né? Cara, nem levou dano, mano. Tá de boa. Ih, vamos avançar. É, pode ter item no cadáver, né, mano? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, e pior, aqui tem a pistola magnética. Tem a munição. Cara, essa pistola magnética é melhor do que as minhas pistolas. Se a pistola do alien for melhor do que a minha pistola, mano, aí não é pega, entendeu? É. Bem melhor. Bem melhor, mano. Quase o dobro do dano. A pistola do alien é melhor, galera. Não vai dar pra pegar essa daqui, ó. Mas aí, quando eu pego esses itens, eles vão pro inventário da base? Tiro alguma C4 pra levar a granada comum. Não precisa ter tanta C4. É, né, mano? Essa daqui, inclusive, eu acho que eu vou até tirar ela depois. Mas tá de boa. Quanto é que ela pesa? Cara, esses itens que eu tenho na base, eu acho que eu posso tirar eles de boa, né? Pra pegar item no chão. E depois eu posso pegar de graça na base, né? Você tem munição pra essa arma na base? Eu acabei de pegar um pente, né, mano? Não sei se dá pra repor esse pente, né? Ah, eu já não sei. Cara, esse malucão aí, velho. Aqui dá pra acertar ele, ó. Também. Boa. Nó? Easy demais, velho. Ai, meu Deus. Nó, papai. Tem um cara aqui, mano. Ô, mas eu acho que dá pra nós matar, hein, pai? Meu Deus do céu. Tá louco? Caralho. É, o primeiro foi de base, hein, mano? E foi o cara, tá? É, o cara não era tão cara assim, né? É, matou foi de rir mesmo. Caralho, mano. Ó, eu esperava até uma reação do alien, tá ligado? Mas um hit kill eu não esperava não, eu devo confessar. Aí já foi meio que demais. Se eu soubesse que o bagulho podia dar um hit kill desse assim com a pistola, eu tô falando que a pistola do alien é braba. se pudesse dar um hit kill assim eu teria pego um cover, né? Pra tirar. É a vida. Deu crítico? Acho que sim, mano. Deu 48 de dano, foi muita coisa. Tá, o sniper eu vou subir com ele aqui, né, mano? Sem muito segredo. Foda-se que o cara da metranca, mano, eu também vou subir com ele. Ih, não dá. Foda-se que esse cara aqui tá dando costas com o alien aberto também, a gente tem que pensar nisso. Mas tem um civil aqui, então se tiver um alien ele vai tentar atirar no civil. O meu cara de shot não consegue chegar a tempo de atirar nesse malucão. Mas eu vou deixar ele aqui, ó. Mirado pra cá. Se esse alien de alguma forma vier pra cima, leva chumbo. Se ele for tentar dar a volta, ele vai ficar sem ponto de ação. Aqui eu vou deixar no overwatch ali também, que depois eu vou subir com ele. Ó, eu sei que tem um alien aqui na frente, tá? Alô, achei. Achei o safado. É, cerquinha defendeu o garoto. Esse aqui eu vou deixar de boa aqui também no overwatch. E é isso. Recomeçou? Como assim? Pô, eu não tinha opção, né? Todo mundo morreu, né? Ou eu recomeço e não jogo mais o jogo, né? Ah, reage aí, meu patrão. Boa aí, ó. Toma! Dá que eu te dou outra. Boa que o outro já deu as caras, aí fica mais fácil. Nossa, ele vai errar todos os tipos. Que show de horrores, meu Deus! Mas deu boa. Mano do céu, eu perdi um cara pra esse alien, mano. O cara não é inteligente, ele é muito burro, rapaz. Tem nada de inteligência nesse ser. Isso aí é qual combate? É a primeira, mano. Primeiro que apareceu, né? Porque as missões são geradas proceduralmente. Que é uma invasão a um local onde os aliens estão invadindo pra coletar informação, tá ligado? Ó, o outro alien tá ali, mano. Pô, eu consigo acertar o rapaz, hein? Mas calma aí, quer ver? Eu acho que eu consigo acertar ele melhor ainda, véi. Não dá pra... desviar daquele esqueminha ali, não, mano. Caralho, véi. A barricada tá pegando nele muito forte, mano. É, não dá, não. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Mete bala aí. 49% de chance. Boa. Boa, boa. Acertou, é o que importa, né? Essa daqui também consegue atirar, mano. A Alexa Santos. Ah, mete bala aí, né? Vamos ver qual é que é. Errou. Mas agora eu não preciso nem de me preocupar muito, não, mano. Porque eu vou abrir essa porta aqui, ó. Vou dar um oi pra eles aqui. Vou pegar esse cara sem cover agora, ó. Eu vou avançar pra frente. Mas melhora bastante a chance, mano. Boa. Ganhamos. A gente só perdeu o cara, né? Só pra ficar esperto, mano. Fazer o quê? Mano, o início do jogo é difícil, tá? Mas também o início do jogo é o mais tolerável a perder personagem. Porque... A galera não tá treinada ainda, né? Não tem ninguém de grande status. Mas de acordo com o que o jogo vai passando, a galera vai ficando boa. Você vai pegando equipamento e você perde um cara importante... Ah, aí o bagulho fica louco. Aí o bagulho fica louco. O bom é que a galera saiu bem inteira, né, mano? Dá pra ver o que eles melhoraram ali, ó. E tem que ser recuperados. É, galera. Pelo que eu tô observando, mano, ó. A galera falou aí. Pô, mano. Quando você faz uma invasão, você tem que pegar os intrínuos. Ou se não você não pega o loot. Pega. Aqui, ó. Pegou tudo. Pegou os cadáver. Pegou os scanners. Pegou as armas magnéticas. Que aparentemente não vai dar pra eu equipar pra usar. Mas dá pra pegar. E as liga. Tá bom. Não vai dar pra usar a arma do Zanin, não, galera. Chora. Vou esperar esse projeto ter que ficar pronto, né? Esse é o melhor. Tô dado pras habilidades que usam muito durante o combate e por medalha. Tô ligado, tô ligado. Como ele se sente? Cara, eu vou tacar um flashbang nesse cara aqui, tá? É, agora a gente tá precisando de outro, né? Outro soldado. Eu preciso de um fuzileiro. Vou pegar aqui quem, mano? Ó, fuzileiro em tese precisa de precisão. Não precisa de outra força. Precisa de precisão. A gente já tem um fuzileiro de fronte, né, mano? Que é o M. Peguei esse cara aqui, ó. Pinogueira. Tira a C4. A carga de demolição, você fala, né? Porque tem a C4 mesmo, né? A C4 tá diferente. Só que a C4 tá ativada manualmente. Isso aqui é pra arrombar a edifício, mano. Demolir alguma coisa. Cara, eu vou tirar mesmo, tá? Algumas cargas de demolição. Mas eu vou tirar só dos caras que ficam mais atrás, tá ligado? Por exemplo, atirador. Atirador não tem porquê ter essa porra, tá ligado? Não faz nem sentido. Ó, dá pra me colocar uma placa de aço no atirador, mano. Vou colocar a granada, mano. Vou colocar um smoke nele. Ser feliz. O pesado eu vou deixar. Esses dois aqui eu vou tirar C4. Mano, kit médica a gente já tem, galera. Um kit médico dá pra usar infinitamente, mano. Então não vale a pena colocar mais de um. Eu pensei inicialmente que precisava, tá ligado? Mas não precisa, não. Cara, eu vou tancar essa penalidade aqui pra usar um placa de aço, mano. Vou tancar. Substituir o M que tá lesionado. Mano, o M tá com 79% de HP. Ele tá muito bem. Nem preciso de tirar ele, tá ligado? Porque ele tem muita defesa, né? E outra coisa. Vai demorar alguns dias pra aparecer o próximo evento. Então ele vai recuperar. Ele tá nove dias lesionado. Tá de boa. É isso. Tá, como é que recluta mais gente, mano? Eu vou precisar de reclutar mais gente depois, velho. Ah, olha aqui, ó. Dá pra vender as paradas, rapaz. Mano, scanner alienígena. Cada um é dos... Mano, cada um é 20 mil, velho. Dá pra conseguir 200 mangos, velho. Caralho, papai. Ô, se eu vender todo o loot que eu peguei nessa luta, mano... Ô, eu consegui 510 mil, velho. Caralho, fi. É muita grana, papai. Mas o foda é que eu não sei o que eu vou usar nas pesquisas, mano. Aí é difícil de eu vender sem saber, né? Eu sei que eu vou usar de coisas, desses bagulhos aí pra produzir pesquisa e item. Acho que usa tudo. Não, pois é, Samanta. Eu não sei. Então eu vou deixar, tá ligado? Eu só vou vender se eu precisar, mano. Vamos de enrolada, né? Antes da próxima missão. Bora lá. Rolada patrocinada pelo Rik Dev. Ah, mano. A gente tava boa, velho. Caralho, que merda, hein? Cara, eu vou colocar de volta as raízes, mano. Ou a gente coloca um... Radio X. Ou um Euro 10. Anos 80 do outro lado do muro também é bom, hein? Vou colocar era, mano. Botar de Fallout. Ah, do Fallout também é boa, hein, mano. Verdade. Do Fallout é boa pra caralho, mano. Botar ela. Tempo quando eu ouço a música do Fallout. Essa música do Fallout é boa demais, velho. Bora lá. Tem que olhar na área de recrutamento. Tem que analisar bem os status de quem vai se recrutar. Não, isso eu tô ligado, né? Mas a área de recrutamento eu acho que eu ainda não tenho, né? Aqui, ó. Recrutar soldados. Ah, eu consigo. Ó, gente. Tipo, essa daqui, ó. É ótimo, mano. Porque é pau pra toda obra, tá ligado? Cada um é 10 mil pra recrutar, mano. Mas vale a pena, velho, a gente recrutar essa galerinha. Cara, acho que eu vou recrutar esses daqui, ó. Olha esse aqui, mano. Não tem nenhum ponto fraco. Olha esse aqui, mano. Cara, a diferença entre um e outro aqui é muito absurda, velho. Cara, acho que esses três são os melhores que a gente tem pra pegar. E esse aqui também, ó. Esse aqui também é bonzão, hein, rapaz. Pegar ele. Parece até golpe. Tá bom demais, pra ser verdade, mesmo. Esse cara aqui tá muito forte, mesmo. Na verdade, esse daqui é melhor do que os outros. Cara, esses três aqui são muito bons mesmo, tá ligado? Eles servem em qualquer posição. Eles não são ruins de nada. Ótimo. É os coringa da base. Rádio XK DST do GTA San Jose traz uma nostalgia, tá? É mesmo, né? É mesmo. Vamos lá. Esse aqui vai ser a Samana. Chegou aí no chat. Braba. Nikita. Quem que vai ser esse cara aqui da Rússia Soviética? Vamos ver aqui. O Quintos. Vai ser o Quintos. Grande Quintos. E o último, o Calvo. Quem vai ser o Calvo? Quem quer ser o Calvo? Eu quero ser soviético? Então, o Rádio. O Rádio vai ser o Calvo. Nosso ADM do Discord. Alexandre de Moraes. Relaxa, galera. Vai ter mais pessoas, tá? Só esperar. Só dar tempo ao tempo. E mais pessoas vão morrer. É a vida. É a vida. Pau pra toda obra é fuzileiro. De quem vai ver se pegar alguém que aguenta peso? Sniper é pra pessoa com muita mira. Vida de peso e escudo. Não, tô ligado, velho. Tô ligado, tá ligado? Assim, querendo ou não, o pau pra toda obra é o fuzileiro. Mas eu posso pegar o fuzileiro e botar em alguma posição depois. Por exemplo, se um sniper meu morre e eu tenho um fuzileiro bom de precisão, eu pego aquele cara pau pra toda obra, boto na posição de fuzileiro, e eu pego o cara fuzileiro que era bom de precisão e boto como sniper. Eu promovo. Aí meio que o fuzileiro vai virar como se fosse a entrada, né? O cargo de entrada. E aí, de acordo na necessidade, a gente vai ir promovendo, né? Parece muito também, né? Com o XCOM, XCOM é bem assim. Mas aqui o jogo não é assim, mas não vai fazer assim, porque eu acho que vai ficar mais eficiente, né? Cara, a capacidade de treinamento nossa é de 14. Vocês viram isso? Plataforma de combate Mars. Muito bom. A gente liberou os bagulho. Eu já tinha liberado eles da outra vez, né? Cara, agora eu vou fazer Xenobiologia. Vai liberar 240 mil aqui de subsídio mensal. E é uma pesquisa de campanha, então provavelmente depois daquilo ali deve... A humanidade vai conhecer a ameaça alienígena, né? Jornalista preso. Fudeu. Esse robô era legal nos Enonauts. Ele é mais defesa, né? Qual é o mais difícil? Esse é o XCOM. Eu acho que o Enonauts é mais difícil, mano. Ele é mais difícil. Porque ele é muito mais aberto, tá ligado? Ele tem muito mais opção. É muito mais fácil vacilar. É muita coisa customizável. É bizarro. Muito menos previsível. Vou julgar ele milhão de vezes que ele ainda vai ter muita coisa acontecendo absurda. Cara, eu queria botar um novo centro de treinamento, tá? De uma vez, mano. Porque a capacidade de treinamento nossa vai ficar abaixo do total que a gente precisa. Assim, dá pra eu não treinar todo mundo, mas eu quero treinar todo mundo. É, Renan. Obrigado pelos 13 meses, mano. É, os Enonauts também tem essa parada, né? De você poder pegar arma de morto. Você pode pegar qualquer item do mapa. Isso é legal pra caralho. Cara, eu acho que eu vou vender uns itens, viu? O que vocês acham de eu vender uns itens aqui pra interar? É, eu vou vender 5 escandereiros alienígenas. Aí eu consigo interar pra fazer um campo de treinamento, mano. E é bom, né? E aí, Tripode. Boa noite, meu querido. Sumiu, ué. Bem-vindo de volta. E o Derail, sou novo amanhã... Amanhã ou sexta a gente vai ter o jogo do trem de novo, mano? Não vender? Tá, eu vou segurar então, mano. Vou esperar aquele primeiro centro de treinamento ficar pronto. Cientistas abduzidos. Jornalista preso ali no Ceará. Políticos assassinados aqui. Treta ali, treta aqui. O pânico tá subindo, né, mano? Corrido demais. Tô dando aula de noite. Aí fica complicado aparecer na live. Tô ligado. Mas é isso aí que é bom, mano. Não pode ficar parado, não. Ixi, de novo, mano. Nossa senhora. Ai, de novo, mano. A mesma missão de ontem, cara. Do mesmo jeito. Os saneadores estão usando esse escritório como centro de inteligência secreta. De ontem não, né? A missão de ontem. Talvez possamos recuperar mais informações sobre a organização deles e invadimos no local. Ruxa os computadores. É, é isso que eu vou fazer, né? O problema é que não dá pra ruxar sozinho. Mas eu vou tentar ser mais agressivo. Eu tenho que perder o medo, tá ligado? Porque os inimigos dessas defesas aí, eles não são aliens. Eles são humanos. Então eles não são tão fortes. Mas eles matam também. Pera, vou dar uma mijada, tá? Pra gente fazer essa missão no sossego, mano. Já volto. Ah! Bora lá! Ai, papai! O resto da galerinha já tá toda acertada, né? Não! Cadê? Não! Eu abortei, mano, a missão. Boa. É o trauma, mano. Me forçando a não fazer a merda da missão. Aí, Thiago. Obrigado pro Prime, meu querido. Tamo junto. Valeu pro Sam's, galera. Não preciso fazer essa missão agora, mas eu vou, mano. Quanto mais rápido eu fizer essas missões no início do jogo, melhor. Porque a invasão ainda não começou, né? O próprio... Na introdução do jogo, eles falam que a gente tem mais ou menos ali um, dois meses no máximo pra fazer tudo que tem que fazer antes da invasão começar. Então, se eu não fizer tudo que tem que fazer antes, mano, vai só piorar, tá ligado? Aí, ó. Tá rolando a aposta. Quem quiser aí, ó. Coragem, viu? Coragem. Coragem. Vou ser específico. Uma morte de sangramento. É. Morte de sangramento é bem comum, né, mano? Fácil de acontecer. Seja rápido dessa vez pra não ter reforço do inimigo. Galera, não depende só de mim, né, mano? Depende de onde os inimigos vão estar, qual que é o mapa que vai ser gerado, se eu vou conseguir avançar sem resistência. E o mapa é exatamente o mesmo, mano. Nossa. Olha isso, mano. Como é que eu vou avançar loucamente se tem três caras logo na minha cara, mano? Ah, mano. Faz o L, né? Não tem jeito. O que eu posso fazer? Abusa da granada. Pois é, eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Pô, foi até bom você ter me falado da granada, mano. Gostei da ideia. Mais um ali. Porra. Caralho, rapaz. Pelo amor de Deus. Tá, mas pelo menos gastou todos os ovários. Eu devia ter andado primeiro com o cara do escudo. Fiz merda, tá? Tudo bem. É a vida, né? Ó, se eu tacar uma granada aqui, o dano vai pegar os caras atrás da parede? Ou não? Eu não sei se o dano irradia atrás da parede, tá ligado? Acho que não. Pois é. Porque os caras da FB atiraram em você. Porque eles estão trabalhando com os aliens. Eles são saneadores. Pode é que a granada não é feita pra quebrar parede, tá ligado? O que dá pra fazer é botar... Ai, não tem C4, né? West Virginia. Cara, eu vou tentar dar uma rajada de tiro nesse maluco. Trazer alguém pra dar um medkit no cara, né? Ou eu posso usar um medkit nele mesmo. Cara, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Tá, a função dele foi feita. Tancar os danos. Era pra ser o cara do escudo, mas tá bom. Pelo menos a gente poupou, né? Pelo menos o cara do escudo vai poder entrar lá dentro e fazer todo o seu trabalho. Eu tenho que matar pelo menos esses daqui, tá? Eu não vou tacar granada não, porque não vai irradiar atrás da parede, mano. Tem que quebrar. E se irradiar, não vai matar. Esse aqui já tá uma carga de demolição. Tá com uma carga de demolição aqui, ó. Aí dá boa, hein? Ah, é 31, mano! Ah, véi! Ai, meu Deus! Não deu, mano! Por 2 pontos. Vou deixar ele no Coringa, então. Deixar ele ali de boa. Esse aqui tem outra carga de demolição, mas é 31, mano. Esse daqui tem que atirar, véi. Esse daqui eu não vou... Não vou poupar, não. Bala, não. Eu tenho que dar um jeito de matar esses dois da frente, pelo menos. Esse aqui tá no papo. Oh! Até abriu o olhar atrás. Muito bom, porque eu tenho visão da porta. Cadê o sniper? Faz a boa? Faz. Faz. Não tem nem o que fazer, né? Só ser feliz. Cara, o foda é que não tem ninguém equipado com carga de demolição. Ah, aqui, ó. Tem. Aí, tá vendo como é que a carga de demolição fez? Ah, tira as cargas de demolição. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Pra onde eu vou, mano? Cara, eu acho que eu vou pro lado de cá, véi. Esse cara aqui... Mano, eu tinha que dar um jeito de destruir... Ah, nem, véi. Se eu tivesse conseguido usar isso aqui, mano. Não dá pra acertar lá, ó. Não chega no alcance. Lance smoke? Não, não. Até dá pra lançar um smoke, na verdade, né? Tá, vou fazer o seguinte então, mano. Distribuir, né? Usar assalto. Já vou preparar pro próximo turno. Essa é a melhor opção pra gente. Levar esse aqui pro muro. Porque aí no próximo a gente já chega lá na beirada, né? Ó, tem um cara lá dentro. Tá de boa. Eu vou agachar que ele pode diminuir a chance de acerto. Esse daqui tem uma smoke. Eu vou tacar uma smoke bem aqui, ó. Na janela. Tá boa. Vamos ver se aqui dá pra tacar lá. Dá. Vou atacar aqui, ó. Aqui já serve. Já dá, já dá uma ajuda boa. Mas seria bom atacar mais pra frente, mano. Pra ser bem sincero. Então eu vou ter que ficar muito exposto. Hum... Pô, vou ter que ficar exposto, né? De um jeitão. Ó, até dá pra destruir o bagulho aqui agora, ó. Tá vendo? E eu ainda tenho mais um cara. Mas eu prefiro jogar smoke. Não vale a pena arriscar, não. O cara tá muito exposto. Se eu não matar, eu ia me matar. Pois é, jogar smoke é mais safe, né? Senhor Unanonymous Gifter. Obrigado aí pelo seu sub, meu querido. Tamo junto. Um overwatch ali. E esse daqui eu vou mandar pra lá de cá. Chega chadinho. Perfeito, é isso aí. Bora. O cara da pistolinha eu não vou usar não, tá? Nossa, que isso, mano. A precisão do cara, velho! Caralho, meu amigo. Uma SMG da puta que pariu, mano. Caralho, velho. Um foi de F, hein, mano. É o cara que tinha levado os tiros, mano. Ainda tinha recuperado ele na esperança. Ih, merda. Quem que era, mano? Era o Gnogueira, velho. Tinha acabado de entrar, Dadinho. Tinha acabado de entrar na treta. Já fez o L. Esse daqui agora fica fácil de matar, mano. Meu sniper leva. Lançar uma granada, né? Smoke. Ah, velho. Eles estão muito expostos, mano. Matar normal, mesmo. Pensa-te que a granada pega eles ali, né? Este é meu patrão. Acertei quase todas as questões para um vestibular. Iria ficar entre os primeiros, mas de uma nota que ia até 100, tirei 20 na redação. Então estou esperando a 2 chamada. Me deseja em sorte, Kratos Fazueli. Como é que é, mano? Eu ganhei uma conquista por usar bastão de choque, mas eu nem usei bastão de choque. Como assim, mano? Você tem quase todas as questões para um vestibular. Iria ficar entre os primeiros. Mas de uma nota que ia de mil, que ia até 100 e tirei 20 na redação. Então estou esperando a segunda chamada. Me deseja em sorte. Pô, mano. Espero que dê tudo certo aí, meu querido Outros Black, tá? Vai dar para vocês mesmo. Esses bagulho aí, assim, é foda, velho. Fica dependendo de notas. Você fica naquele estresse, mano. Bagulho louco. Aqui tem 2, eu preciso de 10, né? Então a gente vai matar esse cara aqui rápido. Cara... Até dá para atirar, tá ligado? Mas não vai matar, né? Mano, 3,57. Eu confio, mano. Vamos lá. Eu vou ter que avançar rápido, cara. Não vai dar para ficar molengando. Mesmo que um ou outro cara morra. O importante é a missão de ser terminada, né? Esses primeiros personagens, não posso ter muito carinho, velho. É difícil, mas não posso. É, mano. Agora eu vou ter que avançar hard aqui. Botão direito trava os pontos de TU. Vamos ver. Onde você vai mirar no cara, você fala? Cara, esse aqui eu vou mandar ruxando em porta central. O cara da metranca também. Aqui eu já não vou mandar ficar... Eu não aberto, não. Tadinha da Bárbara o quê? Ela foi contratada para isso. Tem nada de tadinha. Pô, deveria ter vindo para o lado, né? Tá bom. Mano, a gente vai correr que nem um desgraçado agora, velho. Não vai dar para ficar de Overwatch e no safe, não. Avança, carai. Pô, a porta ali abriu. Vai ter gente ali, ó. Vai ter gente aqui, ó. Já tô ligado que tem gente aqui. Provavelmente vai ter gente aqui também. Metei a cara aqui. Falei. Opa! Uma granada, hein? Seria bom demais. Não seria, mano? Fala para o pai. Fala. Fala. Como que atiram a granada, rapaz? Olha isso, mano. Que merda, hein? 26 pontos. É, mas eles não conseguem acertar os caras. É, o que dá para fazer aqui é o seguinte. Vamos lá. Eu vou pegar esse aqui e vou tacar a granada de demolição aqui. Eles vão atirar, tá ligado? Ou então... Mano, se eu tentar voltar, eles vão atirar de todo jeito. Porque eu vou fazer uma ação. Então, cara, o tanco... Ó, o escudo vai ter que tancar. Mas nós vai quebrar essa porra aqui. Tá bom? É isso. Fala. Pronto, abriu a porra toda. Não atiraram, não? Ah, então melhor ainda. Melhor ainda. Vai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Aí eu vou passar a mão. Ai, meu Deus do céu. Como esse jogo é maravilhoso. Ai, meu Deus. 85% de chance de acerto. Ele tacou na porta, mano. No teto. Pô, é mole, viu? Não, 100% de chance. Não tem jeito, entendeu? Ainda bem, né? Boa. Ih, o cara errou ainda, rapaz. A gente tira de pistolinha ali, hein, mano? Cara, aqui não tem não, né? Ah, tira, né? Boa. Se redimiu mais ou menos da cagada que ele fez da cagaranada. Boa, boa, boa. Tamo bem, hein, mano? Essa run vem forte, hein? Tá vindo quente. Quero com a porta fechada. Tira com a porta fechada. Tira com a porta fechada.